O presidente americano Barack Obama anuncia que vai abandonar projeto do escudo antimísseis na Europa Oriental. Obama declarou que o país não vai continuar com o projeto de defesa em território europeu. Obama quer reiniciar relações com a Rússia, que sempre reprovou o projeto americano. A ideia é que os dois países cooperem em questões como o fim do programa nuclear do Irã, o combate ao Talibã no Afeganistão e a redução de seus arsenais nucleares. Violência no Afeganistão, um ataque suicida matou 16 pessoas na capital, Cabul. Seis militares italianos estão entre os mortos. Pelo menos 50 pessoas ficaram feridas. O grupo Talibã assumiu a autoria do ataque. Na Baviera, no sul da Alemanha, um aluno armado com um machado invadiu a escola onde estuda e lançou uma bomba de fabricação caseira. Ao menos nove alunos ficaram feridos. O adolescente de 18 anos foi detido depois de ser baleado no estômago pela polícia. Um turco é o homem mais alto do mundo. Sultan Kozen, de 27 anos, entrou no Guinness Book. Ele tem 2 metros e 46 centímetros. Ele superou o recorde do chinês Baoxi Sun, que tem 2 metros e 36. Sultan disse que quer viajar o mundo, casar e ter filhos. Aconteceu em Woodstock, novo filme do diretor taiwanês Zhang Li vai abrir a programação do Festival de Cinema do Rio de Janeiro. A mostra começa no próximo dia 24 e conta com 300 produções de 60 países. O evento termina no dia 8 de outubro. Segundo a organização do Festival de Cinema do Rio de Janeiro, o longa-metragem Aconteceu em Woodstock, de Zhang Li, foi escolhido para fazer a abertura da mostra porque traz os bastidores do maior evento da história do rock, que completa 40 anos este ano. Além de ter a direção de um cineasta já consagrado. Quentin Tarantino também estará presente no festival. O filme Bastardos Inglórios, dirigido por ele e protagonizado por Brad Pitt, fechará a programação. O objetivo da operação é abrir o bão. O objetivo da operação é abrir o bão. Susan Boyle estreia na televisão americana. A ex-calor escocesa mais famosa do mundo foi a convidada de honra do programa Americans Got Talent. Susan Boyle caprichou no visual e se apresentou como convidada especial ontem na final da versão americana do programa inglês Britons Got Talent, que a transformou em uma celebridade. Susan interpretou a canção Wild Horses, dos Rolling Stones, e foi aplaudida de pé pela plateia e pelos jurados. Aos 49 anos de idade, a cantora escocesa se prepara para lançar o primeiro álbum da carreira, no dia 23 de novembro. Se depender da campanha de lançamento, I Dream It A Dream vai bater recordes de vendas. O swing, a alegria e a simpatia de Jorge Ben Jor invadem São Paulo. O cantor carioca faz uma única apresentação no Credicard Hall neste sábado. Dono de um estilo musical próprio e consagrado, ele promete agitar os paulistanos com antigos sucessos. Jorge Ben Jor encerra o Gazeta News desta quinta-feira. Tenha um ótimo fim de tarde. Eu gosto tanto de você, eu gosto tanto de você, eu gosto tanto de você, eu gosto tanto de você. O mar comigo avisa. Água de verde, água de verde.